Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! E mi sono innamorato, ma di tuo marito, da ouvir, magari, da seri felici. Sì, non è solo una merda. Accompensé, che devo sa, tu non vorrei un momento in quale. E vincere, che devo. O D134, non capace tu dovevo. E mi sono innamorato, ma di tuo marito, da seri felici. E mi sono innamorato, ma di tuo marito. E mi sono innamorato ma di tuo marito, da seri felici. É bom, mas que são poucos barulhos Mal, 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 mal O dom final aconteceu, pinteu no chão, tudo morreu Momentos mais, onde se deu, mas nunca mais, tudo morreu Eu sou meu namorado, o marido ou o marido Desde sempre eu grito, a noite é melhor Eu sou meu namorado, o marido ou o marido Ser marido e o marido é sempre ser feliz Eu sou meu namorado Cristiano Maggiorio Grazie Eu sou meu namorado, o marido ou o marido Guarda, estamos iguales, precisos